Fala ae seus bandos de mal acabados sejam bem vindos a mais um game time do canal The Shark Hideout o jogo de hoje não é jogo da selva como vocês estão vendo aqui o jogo é spectra ball a jabulani futurista um joguinho de plataforma bem simples 3d acabamos de achar aqui a primeira fase vamo lá ai passei ai passei da segunda música bacana essa em ai cheguei no checkpoint agora qualquer hora que eu errar eu paro eu volto aqui Aventura da bolinha prepare-se para um monte de piada do sentido por causa disso agora eu acho vamo lá ah cadê eu ai vou ter que voltar pra cima lá agora anam ou pai estou voltando vamo lá Será que essa bolinha não tem dor não? Acabei de tomar uma pancada Vamos lá Agora fui dar para não cair Quase que caí Opa, ai Quase que caí de novo Sobe, ai A bolinha voltando para o começo Ah que bruxaria É aquela Aí Agora vamos com cuidado Cuidado para não machucar a bolinha Ei, não falei Sobe Sobe Ai 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 Não Não Mas já passei mais Já tem 3 minutos que eu estou aqui Sofrendo com a bolinha Vamos ver Vamos ver Ai caí na canaleta Acelerando Um pulinho Ah não, não vai cair não Ai A Está acertando a vista Pula Pula Ai não Ai 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 Eu cortei um um bom caminho Para Para, ai Agora tá mais fácil Ai 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 Vamos fazer essa vista assim por cima. Não cansei dessa vista por cima. Agora vamos com calma. Ai! Nossa! Difícil de controlar as bolinhas. Vamos com calma. Ai! Na próxima tenta virar a câmera para o lado. Ai ai ai! Vamos lá! Você deve estar pensando assim. Ele é muito besta. Eu não estou conseguindo controlar direito. Mas tenta. Tenta eu sei para você ver se esse negócio é difícil de controlar ou não. É difícil de controlar isso. Esse aqui é o desafio do jogo. A música do jogo também é muito boa. Eu estou achando essa música muito bonita. Ai ai ai! Vou ter que colocar uma plaquinha de tempo ali. Dez minutos depois. O que se não acho que hoje não vai. É bom que eles estão fazendo umas tomadas até entre. É bacana do ponto de vista da bolinha. Agora vamos com calma. Ai! 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 não é possível a bolinha já deve estar de saco cheio sobe ai 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 vou ficar velho fazendo isso ah não então lá de novo O que é isso? Vamos ver se agora vai Aí Eba Ela não vai cair não Eu desespero Aí cheguei no final, agora sim Cheguei no check point agora Aí, aí, aí Uhhh Que passeiozinho bom É uma plataforma móvel Quieto Que 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 é isso aqui, parece um Aí um botão Agora sim, agora eu vi vantagem Ah não, ah não Ah meu Deus Vamos lá, cadê a canaleta? Aí Aí pelo menos aqui tá Essa parte aqui tá mais tranquila que antes Aí Esperar agora o transporte me levar até lá Apertar o botão Depois das piadinhas com as bolinhas Agora vem as piadinhas com o botão Aí Agora vamos devagar pra... Agora vamos devagar pra... Aí assim fica até mais fácil Aí Aí Ai Nossa Passei longe Aí Aí Achei Achando que já tava sossegado Achando que já tava sossegado Achando que já tava sossegado Eu ia tentar dar um pulo Eu ia tentar dar um pulo Pra cair na parte de baixo Aí eu pensei Eu entro noob então Não vou ficar arriscando Se eu der errado Se eu falhar aqui agora eu tento Eu prometo Aí Vou tentar agora então Ninguém me segura Ai calma bolinha nervosa Aí A plataforma me levou Só por virar as dúvidas Vou tentar Vou tentar hein Ninguém me segura Ah Meu Deus do céu Lobão demais Aí Ainda bem que essa bolinha é imortal Viu Aí de novo Vamos ver agora Aí Olha que que parece nesse jogo Olha que a câmera Uma simples mexida na câmera pode fazer diferença Vamos lá Agora vai Será que eu tento de novo? Eu vou tentar hein Ninguém me segura Ae consegui Tô sentindo uma coisa boa aqui Tô sentindo uma coisa boa aqui Tô sentindo uma coisa boa aqui Agora vai Acertar a câmera E Nossa senhora A coisa tá ruim Que não vai Não vai passando para aquela parte lá de novo Ai eu sou bobo Eu não sou bobo Vamos ver Ai consegui por pouco tempo pelo menos cheguei mais no checkpoint um monte. Ai 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 ai! Agora tá difícil. Vamos tentar pular. Ai quase! Nuta, como é que passa daqui agora? Aê! Tinha que pular antes Tem hora que você tem que deixar de ser preguiçoso mesmo Vamos lá, eu sei lá, porque eu já estou chegando no final Ah não, quase que eu perdi de boa Bobeira, que nem eu estou fazendo aqui Vamos lá, bolinha Ah não Vou voltar para aquela parte aqui agora Ah, agora eu consegui sem o pulo Acelerei o que precisava O pulo, dava pular antes pelo menos Um pouquinho antes de pular já consegue garantir uma Mas é complicado de pular lá Correr e pular é difícil Vamos lá, agora subir essa rosca Mais uma Mais uma piadinha Primeiro bolinha, depois botão agora a rosca Ah não Gente do céu Vamos lá Tomou uma cabeçada Aí Acho que aquele Não tenho certeza, eu estou achando que essa montanha aqui é o final Não estou vendo mais nada depois disso Então vamos com calma Vamos com calma É por isso, está acentuando Está difícil Ah não, aí Agora sim Agora pelo menos vou Ter uma assistência se eu cair Não, se eu cair vai cair para fora agora Continuar como sempre A dificuldade Contra a parede Vamos lá Ae, check point Vamos lá Vamos lá Não desacelera Agora para onde? É para cá Vamos lá Vamos lá Para cima Todo santo ajuda Menos o meu Aí Pula agora Aí Será que é para pular Não precisei de ficar pulando a água A água ali de casa não é tão ruim Numa Que isso não acaba mais Não Ai, ai, ai Não ajudou muito A bolinha azul serve A outra Minha bolinha azul cintilante Vai dar um impulso no pulo Quando você pensa que o negócio está acabando Tem mais ainda Vamos lá Mira bem Mirar bem Aí Mais um check point Aí Estão indo bem Agora deve ser o final Não tem mais nada Ali E Ae Consegui terminar a fase Ufa, demorei Quase 20 minutos Mas Consegui Até que enfim Então vou encerrar esse jogo Por agora Quem sabe Continuo as próximas fases Nos próximos vídeos Se você gostou do vídeo Dê um like Favorite Comente E escolhe para todos os seus amigos Divulgue o canal Então até a próxima Espero que tenha gostado Até a próxima E que venha o próximo desafio Tchau